Eu, Hanna Sakishino da classe 3-2, vou ler agora. Minha mamãe. Minha mãe é uma dona de casa. Todos os dias ela cozinha coisas deliciosas pra gente. Mas eu sei a verdade. A verdade é sobre a mamãe. Às vezes quando a noite chega, ela vira uma policial e ela protege a cidade inteirinha como uma justiceira. Se preparem pra nova série de mãe e filha que algumas comics vão ser suspeitas, algumas comics vão ser fofas, algumas comics vão ser misturas dos dois e algumas comics vai ser o pai. Será uma série inesquecível.